. 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 Ajuda! Ajuda ai gente! Olha o moto que quer subir não! Ele falou que eu queria derrubar ele Se não fosse eu, ele não passava daqui Como é que foi o negócio ai Diego? Ô Diego, como é que foi o negócio ai Diego? Eu queria te derrubar como moço, eu te ajudei Ô meu Deus do céu, o cara ta caindo sozinho na largada Você não pode parar de filmar, o cara ta caindo lá na largada Sai dai! Cuida pro charge, vai vai! Pera do guicho ligou o nosso Pera do 27, 73, 73 Bora gente, por Deus e o Julio nós vamos pro cara